vamos chegando aqui pessoal mais um vídeo aqui essa galera do sal aqui ó acaba testado e aí bom dia cidadão tudo bom? Bom dia Simão! Graças a Deus! E aí o pessoal tá a mesma coisa? Desse jeitinho aí ó! Só foi melhorando, só tô melhorando ele. E o preço? Aqui agora 22. Ah 22, 20kg. Tá secando o pacho tem que ter um negócio melhor. Tô tentando uma casquinha de soja dele pra melhorar mais. Aí esse aqui cidadão aqui é o seu cliente. É? Acaba testado. E aí? Tá aprovado aí ó. Vamos ver testado mesmo. É desse jeito. Isso aqui, explica aí pra turma que é mais nova no canal aí. Isso aqui é pra carrapato e mosca. Trinta e meia do Lomba aí. Deixa eu me levantar que eu não tô falar com o cidadão aí. Você tá doido? Não, tô doido. Não tem problema não. Oi. Tem que ter medo do Lomba. Carrapato e mosca. Zero carença. Zero carença aí. Desse jeito que tá aqui ó. Pode tá em vaca prensa. Vou pra palha amanhã pra não dar. Não tem nada. Manda lá o contato lá pra turma lá. 99107 9969 Lagoa do Ouro. E pessoal, se for pra você quiser comprar no atacado, tem aquele descortinho né? Tem, a gente dá um arrumadinho né pro cliente. Desse jeito. A raçãozinha também eu tenho aquela ração. Tem a raçãozinha ali. A ração aquela é com a ração? É a balanceadazinha. A balanceadazinha tá aqui ó. Só tu sacou já de encomendo pra semana que eu vou trazer. E faltou a mandioca essa semana. Pronto. Chega a cara da semana esse dia que eu trago. Pronto. Cabe a testar. Dá pra gente, valeu? Valeu. Aquele abraço, meu amigo. Tudo de bom. E aqui é desse jeito aí. Tá turma aqui ó. Seguidor do canal. Primeiro é meu amigo. Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Aí vem de arco verde. Isso, arco verde. E o que é que tá achando da feira? Boa? Como é que tá? Boa, boa. Feira boa pegada aqui no de raio história. A ração tá matando com nós, viu? A ração tá minha cara. Tá, tá minha cara. Aí deu uma pesquisada por aí, achou meio cara cara. Mas deu pra comprar ou não? Comprei, comprei. Já vim né, tive que comprar. É o jeito, né? Mas tem que melhorar. Deus tem que mandar chuva pra melhorar se Deus quiser. É isso, Deus quiser. Ele vai mandar, com fé em Deus. Amém. Pôr aquele abraço, meu amigo. Tudo de bom. Amém, meu amigo. Fica com Deus. Tamo aqui com o nosso amigo Alisson, gente. Olha. Acaba testado. Beleza, Alisson? Beleza, porra. E aqui nós vamos... Vamos pra cá mostrar a cidade dele aqui, gente. Olha. Boa de verdade. Bem cortada. Com muito milho. 22kg com muito milho aí, ó. Sacaria aí da silagem. E, gente, vocês que tiverem ter esse silagem, entre contato com o Alisson. Né, Alisson? Ou comigo ou com o Simão aí. Ou comigo ou com ele, viu, gente? E a gente vai... Já tô conversando aqui com ele pra gente mandar uma carrada pra nosso amigo Altares lá em Sergipe, viu? Vamos trabalhar com fé em Jesus. Se ele não tiver comprado, nós vamos partir pra lá, né? Que Deus quiser. Oi, manda lá o contato pra tudo. O DDD é 879-8171-7619. Vai lá com o Alisson. São 21. São 21. Se não der certo, pode mandar mensagem aí pra Simão que ele desenrola também. Desse jeito. E a sacaria é dessa pegada aí. Vou testar daí, gente, olha. Nós tem muito. Se quiser de 1.800 sacos, 2.000, o que o Cabo quiser, nós tem. Desse jeito, o Cabo é testado. Se a carrada é fechada, tá disponível, né, Alisson? Bora, e apoio. A gente tá aí... Dependendo da distância ainda só a gente da questão do freto. É, muda um pouquinho por causa do freto, né? É, por causa do freto, né? Mas se for por aqui pra região, nós temos um precinho aí. O Cabo querendo vir buscar aqui, né? Se o Betuna também carrega. Aí, tá quanto aqui? A celaca aqui hoje. Aqui hoje nós tá vendendo a R$10,11 nessa faixa, viu? R$10,11, pessoal. Aqui, viu? Aí, se você quiser vir buscar aí, pode ser que caia pra R$10,00, né? É, caia pra R$10,00, é. Tem um precinho aí. Agora, pra ele levar e muda por conta do freto. É isso aí. Olha aqui, gente, os cabos testados. Bora, galera! Bora, meu patrofo! E aí, Simão. Primeiro, graças a Deus, bom dia. E aqui, o cidadão tá aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Graças a Deus, tem vendido bastante através do canal. Tem dado certo, né, isso aí. A turma tem gostado, tá voltando pra comprar novamente. Simão, bom dia. Quero aqui dar um bom dia a todos vocês aqui na feira de Capoeira. E dar um abraço ao pessoal lá do Riacho, de Olivença. Pessoal de Alagoas Batalha. Cacibinha. O sertão de Alagoas Batalha que a gente vem trabalhando, graças a Deus, dando certo. Através do seu canal, a gente ajuda muita gente. Graças a Deus. Viu? E o verão tá aí. Chegando, muita ração e o sal não pode faltar, né? Pode faltar, que é o principal. Principalmente é o sal. O sal é dispensável, porque é de todas as décadas. Mas no verão... Vamos mostrar aqui, gente, ó. Que é um produto que, nessa época seca agora, a ração seca, o gato vai ser de ruminar, né? Então, o núcleo com probiótico faz a função muito do rumo, nessa época seca. Então, o gato sem ruminar, ele não produz. Não produz leite, não produz carne. Não tem desenvolvimento nenhum. Então, o núcleo, esse aqui é o show de bola. Nessa época, eu faço tudo no verão. E pode faltar o núcleo usando junto com o sal e com a ração. Aí tá custando quanto o núcleo? O núcleo custa R$ 450,00, simão. Pode com 10 quilos. 1 quilo por saco de sal. E pode usar também junto na ração. 1 quilo para 250 quilos de ração. Eu tô usando na ração ou no sal. Branco, sal mineral. Todo tipo de sal que eu queira utilizar. E esse produto aí, dessas garrafas aí, me explica aí pra gente aí. Esse daqui é o Puron do Xtreme. Que é um produto que vem dando certo na região. Que a gente trabalha com jaterna. De 10 anos a 10 anos trabalhando tudo aqui. É um produto que é um Puron. Pra garrafas de mosca, viu? Isso aqui, vocês agitam ele e usam no lombo. É um produto que não tem carência nenhuma. Serve a todo tipo de animais. Vamos testar. Daí tá custando a quanto aqui? Esse daqui tá custando R$ 35,00. R$ 35,00 um litro. R$ 35,00. Esse daqui temos o ADE. O ADE é um produto que a gente pode usar junto com a ração também. Ou no sal. É um produto que não tem. A vitamina não tem. Nem no parque. Nem tem na ração. Tem que ser ele ou injetar água de pó. Isso já evita o manejo e os utilizados junto com o sal. Muito bom. Aí a gente tá aqui, ó. E o saco, tá custando de quanto aqui? O sal, esse daí tá proteinado. Dessa qualidade aqui, ó. Tá custando R$ 25,00, irmão. É a qualidade do sal. Não topado aí. Saco por 20kg, viu? Saco por 20kg aí, pessoal. Custando R$ 25,00. Temos também aqui o alho, viu? O alho que é um parasitário que vem tão certo também. O alho, ele serve pra busca do chifre, carrapato e verme. E utiliza um produto com sal moderado também. Eu tô aqui cheiro um pouquinho completo. Bate é o alho e o probiótico. Você mistura no sal branco e faz tratamento sem manejo. Manda, manda logo o contato pra gente lá. É, 87-981-16-9681. Marco Marceão. Com o conselho Pernambuco. Valeu, aquele abraço, meu amigo. Obrigado, senhor. Tamo junto aí. E aqui é desse jeito, ó, gente. Muita silagem aqui, viu? Muita silagem mesmo aqui, ó. Já estamos comprando. Cada um compra mais do que o outro. E levando que a pegada é segura aqui, gente, ó. E aqui é a silagem de manívio aqui, ó. E aí, meu patrão. Primeiro, tá curtindo a conta aqui a silagem hoje? Não é meu, não, isso. É não, né? Mas tu tem uma base aí, mais ou menos? Sim, eu acho que a manívio é 13. Tá dando uma médiazinha de 13 reais a silagem de manívio, gente, olha. Viu? Boa de verdade, olha. Aqui, pra vocês verem aqui. E aqui, gente, olha. Mais silagem aqui. É muita ração aqui, ó. Viu? Bora, senhores! Beleza! Primeira, na moda. E a silagem de mil tá custando a conta aqui? Tadinhos, isso, mano. 11 reais, gente, tá aqui, ó. Boa primeira aqui, ó. Boa, vento. Testado. Quem é boa é ele. Tem bastante milho aqui, gente. Milho aqui, é. Quem quiser levar pros bichos, leva pras galinhas. É desse jeito? É. Mas não fica sem comprar, não, hein? Mas não fica sem comprar, não, hein? Olha, aí quantos quilos aqui, mais ou menos? Rapaz, aí é uma faixa de 25 quilos por lá cá. Uma média aí, né? 23, 22. Por aí de 20 pra 22, né? Por aí assim. E olha aqui, tem a Ramaniva também aqui. É de você, Ramaniva? É. Tá custando a quanto? É a 16 reais. A 16 reais. Quer deixar o contato? Manda lá o contato. Lá, rapaz. Oito sete. Oito sete. Nove nove quarenta e seis oitenta dois. O DDD é oitenta e sete. 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 Bora, grande César. Acaba testado. E o celular não para de tocar. Estamos comprando ração. Não pode parar não. Ô, Júlio César. O que tá custando a conta aqui, a maniva aqui? A maniva hoje tá com uma variação muito grande aí. Teve um aumentozinho. Que nós estamos sem maniva lá na região. Aí estamos comprando pra revender. Maniva tá hoje negociada. Hoje maniva na feira. O preço é de quinze a dezessete reais. De quinze a dezessete. Ó, gente. Por que acitar esse preço aqui? É porque tá faltando maniva. No caso, vocês não tem. Tá faltando maniva. O celular aqui pegava da roça deles. Aí agora não tem. Ele já tá vindo de fora. Né? Já tá vindo de outros estados. Que não viajaram pra cá. Aí pra revender aí tem o custo, né? Isso, isso, isso. De frete. Tem o custo pra sobar um lucrinho. Aí vai aumentando um pouquinho, né? É. Mas olha aí a qualidade aí, ó. Viu? Olha. É desse jeito aqui. E o celular de milho que tem? O celular de milho tá dez. Até reais o celular de milho aqui. Ô, Júlio César. E a casca de mandioca tá mais pra entrega? Já pronta, né? A casca de mandioca é só encomenda. Só encomenda, né? Tá em falta, bastante. Aí tá custando a quanto? Tá sendo negociada, no mínimo, no mínimo é vinte a vinte e três reais o saco de mandioca. De vinte a... quantos quilos? Trinta quilos. Trinta quilos. Trinta quilos. De vinte a vinte e cinco. Isso. Desse jeito. Aquela... Manda... Tu já deixou o contato pra eles? Pessoal, aí quiser entrar em contato, vamos lá elaciar. O número é nove oito um dezesseis trinta e sete dezessete. Viu? Leandro César, aquele abraço. Isso, isso, isso. Tava testado. Tava testado.